Eu criei uma paixão pelo tênis, então eu só tenho a agradecer pelo tênis ter entrado na minha vida e aproveitar o máximo possível. Eu acho que em todas as profissões você tem que ser persistente, tem que acreditar, tem que dar seu máximo, entregar dia a dia, estar trabalhando, estar seguindo, nunca ficar confortável, sempre estar querendo melhorar, evoluir. Vão ter pessoas falando que não vai conseguir, não vai dar certo, mas você tem que acreditar no seu sonho, por mais difícil que seja alcançar ele, você tem que acreditar, porque o sonho é seu, então ninguém pode falar o que pode e o que não pode. Então, vamos lá. Eu penso em chegar no meu melhor e no momento falar, putz, eu cheguei no meu limite, eu cheguei no meu máximo, esse é o melhor Igor possível.